E aí pessoal, bom dia, bom dia a todos vocês que fazem parte da família do canal Gold Pot e bom dia a você que porventura está chegando agora em nosso canal, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações do sininho para você ficar por dentro de todas as dicas e todas as oportunidades Dicas como essa de hoje, mineradora de TRX novinha, TRX Onminer, onde nós vamos ganhar 10% de rentabilidade diária Isso mesmo, mineradora de TRX novinha e com rendimento muito bom, rendimento surreal para a gente ganhar dinheiro online Para você que vai fazer o seu investimento e vai fazer o seu cadastro, você vai clicar no link da descrição do vídeo do canal Gold Pot, ok? Você será direcionada para essa tela aqui, se você chegar nessa tela, você vai clicar aqui no sininho, olha aí e ele vai abrir para você aí a opção de se cadastrar, você vai clicar aqui em registro, olha aí e pronto, vai abrir aqui a tela de cadastro, ok? Eu vou tentar deixar um link na descrição que você chegue diretamente nessa página Mas se você não chegar diretamente nessa página, faz o caminho aí que o Sr. Gold Pot te mostrou que vai dar tudo certo Você vai se registrar com nome de usuário, senha A senha precisa ter, galerinha, até 16 dígitos, ok? Mas que isso não dá certo Então tá aqui, nome de usuário, senha, aí você vai colocar aqui o código de convite do Sr. Gold Pot que eu vou deixar disponível no vídeo aí, caso o link não venha com o código de recomendação Você vai colocar o seu telefone, o seu e-mail, isso é muito importante Já conversei com o suporte, eles não vão dar suporte para quem criar conta com e-mail e celular fake, galera Isso é muito importante, ok? O ano passado tivemos aí muitos vídeos de mineradoras de TRX Aonde até mesmo eu cadastrava com um numerozinho fake de vez em quando Mas dessa vez, para este site, então já fica aqui, primeira dica do Sr. Gold Pot Para este site, você precisa do seu e-mail real, ok? E precisa do seu telefone real, tá? Não faça com e-mail fake, porque se precisar de suporte, não vai conseguir suporte E aí você vai clicar em registro Feito isso, pronto, galerinha Você já vai estar aqui nessa tela, onde já tem um anúncio E eu sempre falo, os anúncios são muito importantes, galera Porque é aqui que a gente entende o site Então vamos lá e entende o que está acontecendo no site Por favor, marque a única palavra oficial de mineração Tron only, isso mesmo Para ativar a conta, você precisa depositar um mínimo de 10 TRX O saque mínimo é 10 TRX Então, galerinha, se o site paga 10% de rentabilidade Para a galera que quer ter saque todos os dias O mínimo de depósito é 100 Porque aí você vai sacar todo dia 10 TRX, ok? Mas se você depositar o valor mínimo de 10 TRX Você vai ficar ali acumulando saldo E eu vou explicar para você como fazer, né? Esse acúmulo de saldo Você vai ter que entrar todo dia Clicar na máquina de mineração E recolher o seu saldo Entra daí 24 horas Entra na máquina de mineração E recolhe seu saldo, ok? Isso aí serve para todo mundo A única diferença é que quem depositar sem TRX Já vai ter retirada todos os dias, ok? Mas o rendimento é o mesmo, 10% diário Deposite na conta básica e adquira Automaticamente o contrato de 6 meses Eles falam que o contrato deles é de 6 meses Período do contrato entrará em vigor A partir do momento do primeiro depósito Ou seja, é automático A conta básica tem receita de mineração Todos os dias Para você receber de 10% a 30% Isso depende do valor investido, ok? Vou mostrar para vocês a tabelinha Aqui do valor de investimento todos os dias Horário de liquidação do sistema Isso é importante Do sistema da nossa plataforma É o horário da primeira compra do usuário Ou seja, comprou às 8 da manhã O seu rendimento vai estar disponível 24 horas Depois, às 8 da manhã do dia seguinte, ok? Depois a máquina de mineração distribui automaticamente a receita Por exemplo, o primeiro horário de compra é 13 horas A receita será recebida 13 do dia seguinte É o que eu expliquei para vocês E a receita não será depositada automaticamente em sua conta Você precisa fazer login na plataforma todos os dias Ir em mineração, ok? Para entrar e clicar e receber a receita Então está aqui Tabelinha de rendimento Depósito cumulativo De 10 a 10.000 TRX 10% ao dia De 10.001 a 100.000 TRX 11% ao dia De 100.001 a 200.000 TRX Que é o VIP 3 12% ao dia É surreal, né galera? E progressivamente Até 30% ao dia Ok? Até 30% ao dia Vale lembrar Que essa quantidade aqui Cumulativa de rendimento É para depósitos únicos Então digamos que você Quer atingir uma renda de 11% ao dia Não adianta você ir depositando Aos poucos Até atingir 10.001 Ok? Se você deseja Uma renda diária de 11% Você tem que fazer um depósito único De 10.001 TRX Para evitar problemas De taxa de rede Esse tipo de coisa Que algumas carteiras tem E se você tiver 10.000 TRX Disponíveis Dentro do seu Gerenciamento de risco Você envia 10.010 Porque você já evita A taxa de rede Né galera? Porque fazer um depósito Desse tamanho E aí não ganhar Os 11% Porque faltou 10 TRX No seu depósito Né? É melhor então Você acrescentar 10 TRX a mais Que é tranquilo Aí aqui Como atualizar o VIP? O sistema determinará Seus depósitos Totais acumulados E atualizará automaticamente Para o nível correspondente Por exemplo Recarregar 10.000 Pela primeira vez Recarregar um TRX Pela segunda vez Recarregar cumulativa 10.000 Eles dizem galera Tá vendo? Aqui eles dizem Que o sistema deles somam Tá? Mas em projetos de TRX Sites de TRX Já passei por essa experiência Então o Sr. Goldpot Deixa sempre muito bem claro Eu gosto de deixar as coisas Muito bem claro né? Porque aqui não é um canal Que trata você com mentiras Em todos os projetos de TRX Por isso que eu participei Existiam a mesma mensagem Mas depois o suporte Falava que não era dessa forma Que tinha que fazer um depósito único Então se você já tem Os 10.000 TRX Já faz lá Que o Sr. Goldpot Orientou Para garantir o rendimento Ok? Investimento de ciclo Olha Eles tem também Pacotes de ciclo Deposite na conta Da promoção Isso aqui é interessante galera Porque o nosso depósito Não fica retido no site A gente faz o ciclo Então está aqui Período de 3 dias Daí 3 dias A gente retorna Todo o nosso investimento Mais o lucro Eu acho muito interessante Nós temos a estratégia de ciclo Para a galera no canal Inclusive a galera ganhou Um bom dinheiro esse ano aí Fazendo apenas sites de ciclo Quem fez certinho Ganhou dinheiro O período do investimento É de 3 dias Compre de 10 a 200 Taxa de juros diária De 4 a 6% Ciclo de 3 dias Ciclo de 7 dias 5% Até 7 Ciclo de 15 dias Ciclos longos Vocês sabem O que o Sr. Goldpot Já recomenda fazer Corram dos ciclos longos Sempre é interessante Trabalhar com ciclos curtos Ok galerinha? Por exemplo Prazo de investimento Prazo de investimento E cebolinha Prazo de investimento De 7 dias Compre mil E a taxa de juros diária É de 6% 7 dias Enfim, né? Vamos lá Fechar o banner aqui E conhecer o site Estamos dentro da dashboard principal Onde nós vemos aqui Botão de depósito Botão de retirada Compartilhar com os amigos Vamos clicar aqui Se me conhecer o link Deixa eu ver aqui O link já vai estar Com o código de registro Ok galerinha? Então ao clicar no link Vai ser mais fácil Pra você se cadastrar Vamos voltar pra dashboard Ok Fechar o banner E vamos continuar aqui Passeando pelo site Botão da equipe Ó Deixa eu mostrar pra vocês O Sr. Goldpot Ainda não cadastrou ninguém Ok? Nem no nível 1, 2, 3 Mas já percebemos que São ganhos De 4 níveis Pra você que gosta De compartilhar o link E tem seguido os conselhos Do Sr. Goldpot Investimento básico 10 mil Você vai ganhar 500 e pouco Parece que é um bônus Que tem aqui dentro Mas também O Sr. Goldpot Já explicou pra vocês A respeito desses bônus Aqui em outros vídeos Principalmente nesses sites De TRX O bônus é apenas Uma coisa ilusória Pra funcionar A máquina de mineração deles Ok? Investimento de ciclo Olha aí galerinha Está aqui ó Ciclo de 15 dias Ciclo de 50 dias Ciclo de 3 dias Ó Esse é o interessante De 4 a 6% ao dia Preço 10 É 10 TRX Quantidade de Está aqui A taxa de juros diária De 4 a 6% ao dia Ok? Regras do projeto Método de reembolso Reembolso principal Eu juros no vencimento Não saca Antes de acabar o ciclo Então se você pegar um projeto De um ciclo de 3 dias De 3 dias galerinha Se você pegar um ciclo De 3 dias É só no final de 3 dias Que você vai ter retirado Ok? Vamos voltar lá Vamos voltar lá Para o site E agora O que eu vou O Sr. Gold Pot Vai fazer o que? Nós vamos trabalhar aí No depósito Ver se o sistema de depósito Está funcionando Antes disso Nós temos atalhos aqui Mineração Clique em cima Da mineração O pessoal resolveu Lavar a louça Eu vou pausar aqui Porque está entrando Barulho no estúdio Voltamos galerinha Voltamos O Sr. Gold Pot Agora Vai terminar A apresentação do site E fazer aí A prova de A prova de depósito Vamos fazer um depósito Ao vivo Prova de pagamento É só após 24 horas Atalho aqui Do ciclo O plano aqui No atalho central É para você Ter aqui A tabelinha dos ciclos Olha aí E a tabelinha De rentabilidade Do site Também Ok Vamos Aqui Tem tudo Até o VIP 10 Galera Até o VIP 10 Ok E aqui Atalho para compartilhar O link Onde nós copiamos E enviamos Para nossos amigos Nas redes sociais Grupos de WhatsApp Telegram também E o menu do bonequinho Menu geral Com todos os atalhos Para facilitar Nossa vida Ok Estando aqui No menu geral O que nós vamos fazer Vamos clicar em depósito Vamos ver se vai gerar Aqui ó Carteira básica Ou carteira da promoção Se você for investir Em planos de ciclo Carteira da promoção Se você for investir Na renda básica Diária de 10% Aqui A telinha azul A telinha azul Aqui da carteira básica Clica na carteira básica Ok Vamos escolher A melhor moeda Para depósito Nós temos Podemos depositar Em BNB TRX Ethereum USDT BEP20 ERC20 USDT TRC20 USDT Ok E DOGE Também Vamos fazer um depósito Em TRX Então a gente escolhe Aqui a moeda TRX Olha aí É gerado Um QR Code E uma carteira Ok Vamos ler o aviso Por favor Não carregue Outros ativos Que não sejam TRX Após a recarga Clique em recarga Realizado Ok Tem que clicar aqui Para o nosso dinheirinho Chegar ao site Seu Gold Pot Vai pausar o vídeo Enviar para cá o dinheiro E fazer esse teste Junto com você Voltamos Galerinha O seu Gold Pot Já enviou O sem TRX Vale a pena Deixar aqui Um adendo Funciona O QR Code Do site Eu enviei Via QR Code E agora O que eu faço Eu clico aqui Em recarga Realizada Clicando Olha lá O envio Foi concluído Aguarde A alteração Do saldo Completo Ok Já Já consta aqui Nós temos agora 10.100 TRX No saldo Na verdade O nosso depósito Foi de 100 TRX Clicando em retirada A gente pode até Dar uma olhada Mas O site já nos orienta Ok Ó Saldo extraível Zero Por que? Porque ele vai liberar Após 24 horas 10% Da minha receita Investida Né? Vamos aí Atualizar O site Apenas Para que nós Tenhamos aí A confirmação Disso Clicar E retirada De novo É isso mesmo Galerinha Após Tá? Retirada diária Também aqui É interessante Uma retirada Uma retirada por dia Ok Galerinha Retirada mínima 10 TRX Mas nós já estamos aí Com o nosso investimento Ativo Na nova mineradora TRX Online Isso mesmo Isso mesmo Isso mesmo galerinha Para ganhar 10% ao dia Link de cadastro Na descrição Do vídeo Vídeo completo Tutorial completo Vem com o seu gol de forte Vamos ganhar dinheiro Mudar de vida E ser feliz Galera Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Pessoal